Pois é, em meio a essa pandemia, os interesses políticos, principalmente do governador de São Paulo, que ficou furioso com o fato de que o governo federal, enfim, atendeu o pedido que ele havia feito, liberou lá na China, trabalhou para liberar na China os insumos para a Coronavac. Isso está comprovado numa carta do embaixador que representa o governo da República Popular da China no Brasil, embaixador extraordinário, pleno e potenciário, uma carta dirigida ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dizendo que, dando continuidade à conversa do dia 21, aproveita para informar que a exportação ao Brasil do lote de 5.400 litros de insumos para o Coronavac foi autorizado pelos órgãos da China. E aproveita que também os ingredientes ativos da Oxford-AstraZeneca também estão avançando de forma acelerada e diz que o lado chinês está disposto a continuar a fortalecer a cooperação com o lado brasileiro no combate à pandemia. A ministra Tereza Cristina, que foi elogiada pelo presidente da República por ter participado dessas negociações, me explicou que lá na China são três ministérios que trataram do assunto e um deles é o ministério que trata de importação de produtos brasileiros do agro. Com esse ministério, ela tem portas abertas, canais rotineiros de conversação e isso facilitou o trabalho dela. O pessoal que importa soja, importa carne do Brasil. O presidente cumprimentou, claro, o ministro da Saúde e o ministro de Relações Exteriores, que, ao agradecer, disse que a atenção do governo chinês para autorizar a exportação de insumos das vacinas, sem qualquer condição contratual, mostra o quanto é construtiva a nossa relação com a China. E ele ainda agradeceu ao chanceler chinês Wang Yi. Então, tem uma narrativa, tem um monte de fofoca política aí no meio, enquanto a gente está se aproximando aí da eleição na Câmara e aparece cada vez mais o Arthur Lira como favorito. já está havendo, assim, arranhões dentro do próprio partido de Rodrigo Maia e nas relações dele com o presidente do partido, prefeito de Salvador, ACM Neto, porque tem gente que está discordando das posições de Rodrigo Maia, que virou, assim, radical de oposição. E, inclusive, estragou com isso a candidatura de Baleia Rossi, que, de certa forma, era bem recebido em alguns setores do governo, porque sempre votou junto com o governo. Mas, enfim, agora tem mais uma, né? Além daquele inquérito que o ex-partido comunista brasileiro, que agora se chama Cidadania, pediu e Lewandowski, enfim, claro, atendeu, né? Inquérito sobre o ministro Pazuello. O ministro Pazuello, o que ele transportou já para Manaus, coordenou o transporte, merece a medalha do mérito do trabalho, né? Mas, além disso, agora, o PSOL pediu um inquérito e conseguiu, sobre o ministro Augusto Heleno e o ministro Ernesto Araújo, porque integrantes da Agência Brasileira de Inteligência foram ao Fórum do Clima, Reunião do Clima, em Madrid, né? Integrantes da Inteligência Americana certamente foram também, né? E a função deles é prestar relatórios de bastidores do que aconteceu realmente, que diz respeito ao Brasil, numa reunião importante como essa. Estão cumprindo o seu dever, mas o PSOL não quer, né? É aquele interesse de atrapalhar o governo, né? E, de certa forma, se vingar do povo que os derrotou com quase 58 milhões de votos, enquanto o candidato do PSOL teve 0,58% dos votos. E o presidente do TCU, o relator do TCU, ministro Benjamin Zimmerman, parece que aderiu ao negacionismo do tratamento precoce, né? Deu cinco dias para o Ministério da Saúde explicar por quê. É só perguntar para as pessoas, e são milhares, né? As pessoas que tiveram Covid, que não foram internadas em hospital por causa do tratamento precoce. É só verificar a prática, né? E ciência é observação, e tirar lições da observação, né? Ciência rima com experiência também, né? É o que está acontecendo aqui no Brasil. Agora, virou, assim, um negacionismo que não tem justificativa, né? A não ser que seja a justificativa da política. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia Oferecimento Marfix Ferramentas Sempre inovando para você Trabalhamos com Correias Agrícolas e Industriais e Silo Bolsas Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas Fone 35415961 E aí E aí E aí E aí